Olha ele aí, rapaz! Não é mais estreante, né? Porque na sexta-feira quem conduziu a conversa foi a dona Mari. Mas seja bem-vindo agora. Fernando de Carvalho, qual que é o destaque nesta manhã aí na capital de Mato Grosso do Sul? Bom dia! Bom dia, Israel. Olha, a gasolina aqui no estado subiu 16 centavos comparado com a última semana. De acordo com o levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, o preço médio da gasolina aqui no estado da gasolina comum se encontra em R$ 5,23. Aqui na capital, o valor médio da gasolina comum está de R$ 5,13, sendo o menor valor encontrado aqui de R$ 4,89 e o maior valor de R$ 5,39. Eu creio que aí em Três Lagoas o valor deve estar parecido. E o aumento foi esperado devido que o governo federal voltou a cobrar parte dos impostos com o PIS e com o FINS. E o valor pode aumentar. A alíquota aqui do estado é de 17% sobre o ICMS. E semana passada o governador Hidal teve uma reunião no Fórum dos Governadores lá em Brasília para tentar discutir para ver se aumentar ou abaixar o valor do ICMS. Lembrando que a alíquota de 17% é a menor alíquota do país, referente ao combustível. É, meu amigo, eu vou te dizer, viu? Posso te garantir que a gasolina aqui em Três Lagoas está caro muito mais do que aí na capital. Mas, Fernando, aproveitando aí o nosso bate-papo aqui com todo mundo. Opa! Olhou do... Como é que amanheceu a nossa capital aí, a previsão do tempo? Está nublado? Choveu muito? Olha, começou com o sol, mas agora está tendo uma garoinha aqui bem leve aqui na capital. Está um tempo bem gostoso. Já está chovendo lá. Olha, você viu o Fernando disse, né? Já está garoando na capital. Fernando, obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho para você e todos aí da equipe da CBN Campo Grande.